O Canto da Lira, oferecimento Lady Jaume Maranhão, Nacional Volkswagen, Avenida Prudente de Moraes, Fone 4009-6161, Via Costeira Volkswagen, Avenida Engenheiro Roberto Freire, Fone 387-1000, Show de Prêmios Nordestão, a maior alegria com muita economia pra você! Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Canto da Lira, aquele programa que você fica esperando na sua sala, na sua poltrona, sabendo que vem coisa boa. Isso aí, música popular brasileira é feita no Rio Grande do Norte. O nosso convidado, ele é compositor, intérprete, músico, e começou o seu trabalho profissional em 1986. Quando ele participou de um festival, ele cantou a música Londo, Londo, de Caetano Veloso. Gostou de ganhar prêmio, e daí ele se especializou em frequentar festivais. Ganhou muitos deles, dos quais o quê? Ele cantou um concurso de paródias, na paróquia Cristo Rei, onde ele tirou o primeiro lugar. Ele cantou o festival de música de igreja católica, na paróquia de Neópolis, e tirou o terceiro lugar no forraço. Já foi fazendo um negócio mais abrangente. Ele sempre que participa dos festivais, ou ele é muito bem classificado, ou então ganha prêmio. Isso aí dá pra ele uma força imensa, porque ele também faz parte. postulado da igreja católica no setor de música, ele lá se enche de inspiração divina para fazer também músicas religiosas. E nós vamos conhecer o trabalho, conferir agora o trabalho do artista Tom Francis, para o aplauso de vocês. Sou brasileiro E batalho o ano inteiro, de janeiro a janeiro, alimentando seu penar. Além de tudo, eu sou cabra forte, sou do Rio Grande do Norte, sou da terra potiguar. Toda cidade desse grande elefante se orgulha pelo nome, mesmo que passando fome não se cansa de lutar. Além de tudo, camaraca escudo, botou fé no seu canudo de cultura popular. Além de tudo, camaraca escudo, botou fé no seu canudo de cultura popular. Ai, 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 que vontade de chorar. E foi que diz que homem não chora, se lamenta, se desola pelo seu torrão natal. Ai, 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 que vontade de se cantar. E foi que diz que isso não adianta, pois o mal que se espanta, traz o bem pro seu lugar. Dererô, 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 dererô. O estrangeiro vem atrás do meu dinheiro. Se afossa, se desposa, fica rico, fica prosa, vira gente do lugar. E além de tudo, se emociona, se fascina, se assombra com talento, pode se guardar. E além de tudo, se emociona, se fascina, se assombra com talento, pode se guardar. Ai, 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 que vontade de chorar. E foi que diz que homem não chora, se lamenta, se desola pelo seu torrão natal. Ai, 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 que vontade de se cantar. E foi que diz que isso não adianta, pois o mal que se espanta traz o bem pro seu lugar. Obrigado, senhora. Obrigado. O povo potiguar, eu sou potiguar mesmo, sou de Natal, e eu fiz essa música pensando justamente nos artistas potiguares, que são muitos poucos que conseguem chegar lá, chegar lá no ápice. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas boas, muitos artistas bons aqui, e eu fiz ela por forraço assim, despretenciosamente. Foi uma honra grande já ter classificado, entre 300 e tantas músicas a gente ficou ainda as 30, e ficar em terceiro lugar, a Maria, não tem nem o que dizer. Terceiro lugar no forraço, parabéns, parabéns, parabéns. Mas assim, a gente trouxe aqui você para mostrar esse talento, pelo que vocês estão vendo aí, né? Terceiro lugar no forraço, já mostra quem é a pessoa. E eu quero dizer a vocês que eu estou agradecendo também a presença do nosso sanfoneiro, Ademir Adriano, e o percussionista Cleber, que sempre está com a gente. Gente, eles estão a serviço da cultura, entendeu? Porque a gente sabe que fazer cultura, programa de cultura no nosso estado é difícil. Se não tiver pessoas assim como vocês, que você estava, a sua banda não pôde vir, eles prontamente se... Eu estou falando isso porque essa história é bonita. A gente, como artista, tem que se dar as mãos, não puxar o tapete do outro. A gente tem que ser amigo, e vocês dois deram um ótimo exemplo. Muito obrigada, Cleber, muito obrigada, Ademir, em nome dele, em nome do programa O Canto da Lina, em nome da cultura do Rio Grande do Norte. Beijo, beijo para os dois. A gente vai ouvir o que agora? Vamos ouvir de Yaceole Neto, Espumas ao Vento. Muito bom. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mariaque da faça. Feito brincadeira, o amor deixa marcas, que não dá pra apagar. Sei que aí estou aqui pras pise de perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e nem o que fazer, não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa que disser, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Desejo uma coisa que disser, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Segura a mecha, temi. Passa ação especial de... Playback! A batera. Eu sei que errei, estou aqui pras pise de perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e nem o que fazer, Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa que disser, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa que disser, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Segura a mecha. Eu quero aproveitar a oportunidade pra agradecer aos nossos patrocinadores, né? Além de João Aranhão, que permite que a gente faça essa vitrine toda semana pra você, carinhosamente a gente prepara tudo isso. Eu e toda a equipe do programa O Canto da Lira. A Ceixa Flores, que ornamenta nosso cenário maravilhosamente bem. Um beijo pra você, Ceixa, que tá sempre com a gente, apoiando a cultura. A Lizete Cabeleireira, que cuida da nossa beleza do cabelo. Jorge Bolsinhas, que é aquela pessoa que é um profissional muito ético, que trata de você, da sua beleza, com maior lisura, né? E faz os trabalhos dele, são lindos, perfeitos no rosto, no corpo, enfim. Além de ser endocrinologista, ele também é apoculturista, né? É médico, ele então é completo. E agradecer também o pessoal do Facebook, que tá sempre com a gente, apoiando, e naquele projeto, viu, Tom? Acima de mil acessos, você volta pra receber um troféu do programa O Canto da Lira. Então, lá, tá faltando um minutinho só. Pois é, e a gente também quer dizer que o nosso programa tá passando, pra você não esquecer, no sábado, às 10h45, e no domingo, às 10h50. Pra você não esquecer, e sempre passar de nunca esquecer de estar com a gente, com a nossa audiência, que é um dos programas de música que tem mais audiência dentro do Rio Grande do Norte. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho. A gente volta com mais Tom França. Oi! Oi! Gente, foi maravilhoso o show de Gilson Buffet, onde eu participei, Lucinha Liri Banda, e a Dilson Ramos. O Gilson Buffet estava lindo, maravilhoso, muito bem decorado, lotado. Aliás, o pessoal do Gilson está de parabéns, principalmente Gorete, que vai começar a promover grandes shows com os artistas que vêm de fora. Eu cantei e me senti realizada lá. Fizemos uma entrevista também com ele, com a Dilson Ramos, e eu tenho certeza absoluta que você que não foi, perdeu uma maravilha de noitada lá. Então, eu estou esperando vocês nas próximas, se Deus quiser, lá um lugar muito gostoso de ir, que é onde era o antigo boliche, e a cada dia eles estão caprichando, pra que você possa ter boas noitadas, bons shows. Meus frinquedos, meu anjo, quero o fim, meus frinquedos, mandavam só pra mim, meu amor mais louco. E a tete, cantam a triste, também amo pra gente, com a creme, com a gente limpa, tudo no seu corpo. E aí, você não gosta mais de mim, Vem ser que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim, Cada um leva o tanto sobre o meu, meu coração, meu coração, arranca essa dor do peito pra eu não chorar, meu coração, meu coração, arranca essa dor do peito pra eu não chorar, Viver, te amando, ser santeiro, eternamente, quero ouvir você, esse é o maior desejo, Com o que eu não soube dar, Tomar suas mãos, Tomar suas mãos, Tomar sua mãos, Toma seu beijo, E ter de sempre, Beijo, 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 Te amando, Se eu só tenho, A cada uma é mesmo, Vem, 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 vem Eu acho Poderia, inclusive, ir mais Eu acho Mas eu não sei o que acontece Eu venho, ah não, mas esse ano É a segunda vez que eu venho A segunda vez que eu venho, esse ano, tá bom Fico feliz, agora que eu venho Pois é, vamos dizer mais Porque aí você O meu estava toda semana aqui com vocês Toda semana Foi um prazer enorme, viu Abre um show para você Que Deus lhe abençoe E continue com essa voz linda Cantando o amor, o romantismo Que o Brasil está precisando disso Isso é importante, né? Nós estamos precisando disso A gente sempre fez músicas Com início, meio e fim São sempre uma história Sonhar contigo Por toda a vida Eu ontem sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Que eu estava em seus braços Ébrio de amor Então aqui de volta com o Tom Franz Você Onde é o seu palco? Onde é que você gosta de tocar? Faça sua propaganda pessoal Nas festas, casamentos Durante 25 anos a gente fez Como se diz na gíria Basinho Sem ser construtor Uma grande escola Hoje eu estou mais fazendo eventos A nível de casamento Feijoada Aniversário Mas a gente tem no dia 13 de setembro Eu fechei hoje Inclusive essa apresentação Vai ser lá Na esquina do frango Que fica em Amaus Próximo ao ginásio A melhor asa de frango Do Rio Grande do Norte Certo? Vocês estão convidados Para ir para lá Dia 13 de setembro Estaremos fazendo O primeiro agendamento Do dia 13 de setembro É a partir das 21 horas No dia 13 de setembro Na sexta-feira Ok Todo mundo convidado aí E a gente vai ouvir o que agora? Vamos aproveitar bastante esse tempo Vamos ouvir Vila do Sossego Zé Ramalho Ok Olá Obrigada Oh, eu não sei Sério os antigos que diziam Em seus papiros Papiom já me dizia Que nas torturas toda a carne se traz E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, desplicentemente O nervo se encontrar Com a aflição Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casas matas, casas vivas, casas morras E nos delírios, meus grilos, temer O casamento, o rompimento, o sacramento, o documento Como um passatempo, quero mais te ver Com precisão Meu teponema não é pálido e nem vistoso Os meus gametas se agrupam no meu som E as querubinas, meninas, rever O compromisso, o submisso, o rebólisso No curtiço, o chão e o pado inciso para me vencer Com devoção Com devoção Com devoção Com devoção Com devoção Você já tem três Com esse religioso É o terceiro CD É, tem um CD religioso, né? Quer fazer uma música agora para a gente Vamos fazer Vamos fazer Que é homenagem ao Dia das Mães Que para mim todos os dias são Dia das Mães Então a gente fez essa música aí Que faz parte do nosso CD Do nosso novo CD O primeiro e o segundo CD O primeiro foi de forró e o segundo MPB E o terceiro foi um sonho antigo que eu tenho Que é um CD religioso Ok, então vamos lá Todos os dias são Dia das Mães És mãe Nossa razão de viver És mãe És mãe Cura pro nosso sofrer És mãe Nossa maior gratidão Que Deus pôs na terra Para nos amar Mãe, eu sei Que às vezes te aborreço Por isso eu sei Que às vezes não te mereço A mãe De mim quanta incompreensão Esquecer Como é grande o teu coração Tu podes Mães com força positiva Nos guiar Com bênção tão altiva E nos convencer Com poucas palavras Que todos os dias Que todos os dias São dias Além das mãos As mãos Parabéns pra você Nessa data Te agradeço por mais esta lição Parabéns pra você nessa data Te agradeço por mais esta lição De vida a mão Parabéns pra você nessa data Te agradeço por mais esta lição Parabéns pra você nessa data Te agradeço por mais esta lição De vida a mão De vida a mão Quero aproveitar a oportunidade Para registrar o aniversário da Fernanda Vem cá Fernanda, rapidinho Continua gente, mais um pouquinho Pra gente terminar o refrão Fernanda, parabéns Você é uma pessoa muito querida nossa Deus lhe abençoe Que a sua cura venha bem rápido Tchau Fernanda, obrigada Obrigada a você Eisomar, Alesson Josué Toda a equipe Deu filmagem Rosalie Arthur Obrigada gente Até a próxima O Canto da Lira Oferecimento Leide Jauma Maranhão Nacional Volkswagen Avenida Prudente de Moraes Fone 4009-6161 Via Costeira Volkswagen Avenida Engenheiro Roberto Freire Fone 387-1000 Show de prêmios Nordestão A maior alegria Com muita economia pra você Vem cá